A marca VIT, voltada ao mercado de B2E e que integra o grupo Primícia, fez o pré-lançamento da primeira coleção verão, tendo como tema Espanha Resort. Nós estamos acreditando nesse projeto, nós estamos dividindo a marca Primícia, porque a Primícia já é uma marca consagrada, mas quando fala em Primícia, todo mundo lembra em lingerie. E a gente produz Moda Praia, produz a linha de cueca, então dividimos as marcas para consolidar marcas separadas, para fortalecer uma marca masculina que não tinha, que é a UGG, a UGG é a marca masculina, a UGG. E também a linha Beauty Fit, que é a Moda Praia e o Fitness, que também está em alta, e eram todas marcas juntas, e não dava para você se posicionar no mercado com uma marca só, com quatro segmentos. Então nós dividimos a VIT, que é o VIT de vitalidade, que é tudo a ver com academia, com praia, com malhação. E nós estamos apostando bastante, estamos trabalhando, investindo bastante mesmo e acreditando nesse novo projeto. A inspiração dessa nova coleção é a Espanha. Então com toda a sua riqueza cultural, seus belos jardins, os castelos, todo o colorido da Espanha. Mas são peças bem modernas, que compõem vários looks, tanto para a praia, mas encaixam também no fit, no dia a dia, para uma balada. Então as peças são bem versátil. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho